Amazônia Amazônia é o nome do mapa ninguém vai chorar o mestre não partiu buscando o explorado Brasil o homem com sua missão matou e destruiu assim que se mandou a aldeia seguiu e o abaixou até encontrar mulheres que cresceram e até haver as donas no lugar que foram chamadas de amazônia e aí uma ministra e o mar além da minha história o mundo que se conheceu piratas e dobrados pagaram pra perfeitar lutaram pra conquistar e o bandeirante vem pra colonizar além da minha história o mundo que se conheceu piratas e dobrados pagaram pra perfeitar lutaram pra conquistar e o bandeirante vem pra colonizar a luta a luta desse povo continua a ser parada vem do tempo da missão entre os seripões e os mortes são de fé levaram os ingressos em nome da guerra o Oriago acha que eles não têm o maior estado do país nasceu um teatro com povo aplaudido e a dança capital vem do tempo internacional viva o nosso pobre nociar chegou a hora do Brasil gritar com o meu lugar deixa o meu adorado em paz Amazônia que eu amo Água, ninguém vai jogar Onde a gente rodou a Amazônia A minha floresta, a gente pode humilhar Amazônia, eu sou do água Ninguém vai jogar Uma seleção partiu Tornou um motorado no Brasil O homem com sua camisão Matou e destruiu Assim, destemado, aldeias Se rio, rio, abaixo Até encontrar Mulheres, guerreiras A gente rodou a Amazônia Que foram chamadas Casas de folhas Não me uso de filmar A vez da minha história O mundo é cristão E a gente rodou a Amazônia A cara outra luz O serão de leitura Lutaram pra comitê E o poderante Vem pra protestar A realidade dos poderes E o mundo é brinco E a gente rodou a Amazônia A cara outra luz O serão de leitura Vem do tempo de aspissões, de solimões E do pós, de sangue, de céus É para o que que está, não me dá pra ver Foi a boaja, que ele não fez O maior estado do país É um teatro, um comortal de E a nossa capital é internacional Viva o nosso povo industrial Chegou a hora do Brasil Viva o nosso povo industrial É um teatro, um comortal de Sobra de um amor A fé, a minha dor A minha dor Amazônia Eu não me mata Eu não me enganchar Por a minha dor Amazônia A minha dor A minha dor A minha dor A minha dor Amazônia Eu não me enganchar Eu não me enganchar Eu não me enganchar A minha dor A minha dor Eu não me enganchar Eu não me enganchar Amazônia Eu não me enganchar 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 O pulmão do mundo